Oi, oi! Talvez seja uma dor de cabeça para você pensar em criar conteúdo para a internet, gravar vídeo para o YouTube. O que eu vou postar no Instagram? Isso é um problema? Nesse vídeo eu vou mostrar como criar conteúdo para o YouTube e para as redes sociais de uma maneira rápida e simples. Esse conteúdo te interessa? Então assiste até o final do vídeo, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Eu me chamo Ives Lopes e ajudo pessoas a trabalhar em casa pela internet e o que fez com que o meu trabalho aqui na internet se tornasse mais prático foi a aplicação de três princípios básicos em tudo que eu faço e é isso que eu vou compartilhar com você. Então já pega papel e caneta porque vai fazer toda a diferença daqui para frente. O primeiro princípio é entender a importância da criação de uma rotina na produção de conteúdo. A partir do momento que você vem para a internet, que você tem um negócio digital e sabe que precisa criar conteúdo orgânico para crescer o seu negócio na internet, você precisa olhar para tudo que você faz de maneira organizada e estratégica. Então sim, você precisa se organizar. Mesmo que hoje não pareça algo real para você ou algo possível de acontecer, é o que você pode começar a colocar em prática agora. Então, por exemplo, hoje eu estou gravando vários vídeos. Esse aqui é o último vídeo de vários vídeos que eu já gravei hoje. Desde que eu entrei aqui para o meu home office, eu estou só produzindo conteúdo e isso não seria possível se eu não tivesse uma esteira de conteúdos a gravar ou conteúdos a produzir. Então eu já tinha tudo isso pronto, eu já tinha os títulos dos vídeos, eu já sabia quais eram os assuntos, o roteiro está aqui na minha frente, eu já havia preparado tanto ele, tanto o roteiro desse vídeo, quanto dos vídeos que eu gravei hoje. Preparei shorts, preparei conteúdo para o Instagram, nada disso seria possível se eu não me preparasse, se eu não me organizasse primeiro. Então como criadora de conteúdo eu preciso ganhar tempo e a forma melhor de fazer isso, fazer isso de uma forma inteligente, produtiva, rápida e simples, é organizando tudo, deixando tudo pronto como uma empresa mesmo, só que eu sou uma pessoa. E aí na minha rotina de criação de conteúdos, eu tiro um dia para produzir esses conteúdos de uma vez só. Então isso é possível porque eu me organizei anteriormente, mas eu ganho bastante tempo porque eu não preciso ficar gravando ou criando conteúdo para o Instagram ou para o YouTube todos os dias. Eu de uma vez só, eu crio os conteúdos mais densos, eu faço isso tudo de uma vez só e aí eu distribuo eles ao longo das próximas semanas, eu posso fazer isso, gravar inclusive para um mês inteiro, funciona com organização e planejamento. E aí o segundo princípio básico é entender que você, meu bem, não é multitarefas. Se alguém te disse isso, disse que você tinha que ser multitarefas, essa pessoa mentiu. Ou às vezes é você mesmo, você mesma que fica pensando que precisa fazer tudo. Não, meu querido, minha querida, estabeleça prioridades. Ivis, quais são as minhas prioridades como criador de conteúdo? Eu te digo, tudo o que você precisa é criar e distribuir, ou seja, criar conteúdo e distribuir conteúdo. Aqui no canal eu ensino pessoas a trabalhar em casa pela internet, com marketing de afiliados, com marketing digital. E é claro que no começo do negócio você precisa preparar a casa, preparar a sua estrutura própria para que, na prática, no seu dia a dia, na sua rotina de produção, na sua rotina de trabalho, você possa focar nessas duas coisas que eu acabei de falar, que é criar conteúdo e distribuir, ou seja, divulgar os conteúdos que você faz. É nisso que você deve focar o seu trabalho. Para isso você precisa estar com a estrutura pronta. Então se você está assistindo esse vídeo agora, quer trabalhar em casa pela internet, mas ainda está ali do zero, não criou ainda a sua própria estrutura, não criou o seu canal do YouTube, ou um blog profissional, ou o seu posicionamento no Instagram. Existem várias formas de trabalhar na internet. Então arruma a casa, tá? Vai, arruma a casa, foca no nicho, escolhe aí, arruma a casa, as cores, vai ter uma logomarca, vai trabalhar com o seu próprio nome. Primeiro arruma a casa para depois focar isso no seu trabalho, que é criar e distribuir conteúdo. E aí o terceiro princípio básico é ter uma fórmula que faça com que você tenha várias ideias de conteúdo. Conteúdo infinito, para não faltar nunca, tá? Então você precisa já ter tudo isso à mão quando você vai criar e distribuir seus conteúdos. Já tem que ter muita coisa pronta. E eu já tenho um vídeo ensinando como fazer isso, tá? É o meu método, eu desenvolvi um método para criação de conteúdo infinito. Eu fiz isso para mim, tá? Para facilitar o meu trabalho. E aí depois que ele ficou pronto, eu vi que ele funciona mesmo. Vai ter um enxurrado, uma tempestade de ideias, de conteúdo. Só para você sentar e produzir. Se é isso que você está precisando, com certeza você precisa disso. Para que esses três pilares, esses três princípios básicos de criação de conteúdo, eles estejam firmes aí. Você precisa desses três pés. Com certeza esse terceiro pé aqui do método de criação de conteúdo, o meu método vai fazer toda a diferença para você. O vídeo está aqui, o link nos cards e na descrição. Para você conferir e aplicar. É muito simples de aplicar. Vai lá e assiste. Depois volta aqui e me conta se isso não gerou uma enxurrada de ideias aí para você. Bom, nesse vídeo tem dever de casa. E o dever de casa é bastante simples. Você vai assistir esse vídeo, tá? O vídeo do método de criação de conteúdo infinito. E colocar em prática o que eu mostro lá. Você vai fazer a sua própria lista infinita de ideias. E aí isso vai fazer com que a sua criação de conteúdo no seu dia a dia seja muito mais fácil e rápida. Porque você já vai ter tudo ali. Você não vai precisar sentar no computador para pensar no que você vai postar no Instagram. Ou pensar no vídeo que você vai colocar no YouTube. Não. Você já vai ter tudo pronto ali na sua frente. Os títulos já feitos para você só sentar e produzir, postar. Ou seja, criar o conteúdo e distribuir que são as suas prioridades. Isso ficou fixo aí na sua mente? Sim? Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E também comenta aqui. Coloca suas dúvidas. Eu leio e respondo todos. Dá uma olhadinha aqui do lado, tá? Nessas recomendações de vídeos para assistir. Vou ajudar você a começar a trabalhar em casa pela internet do zero. Também a criar conteúdo de maneira profissional. E também dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. Onde eu deixo conteúdos complementares para ajudar você a começar a trabalhar em casa pela internet do zero. Eu fico por aqui. E você fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.